olá pessoal bom dia galera boa tarde boa noite pessoal estamos com mais um vídeo no canal estamos chegando e estamos aqui com o nosso manifold zerinho é pessoal pra gente quer dizer pra vocês eu não gosto de usar isso aqui é um aparelho muito bom no começo quando comecei trabalhar com a refrigeração a gente usava manifold até ali jogado outro mais antigo né é não é muito diferente não era muito diferente esse aqui tá é menos chique né só que mais resistente né que lá era um material mais melhor que esses aqui esses novos que são muito fraquinho mas se você cuidar não é para bater mesmo a ferramenta para trabalho tranquilo né é bom para você identificar se tá baixando gás se é um vazamento né para você controlar a quantidade também de pressão essas vantagens ele tem certo ele é um aparelho bom tá não vou negar que se você trabalha com o manômetro né que nós chamamos de manômetro que é um manifold se vocês gostam trabalhar com isso aqui use é um aparelho um aparelho bom realmente só que no meu caso eu não preciso dele eu trabalho sem ele já muitos anos não gosto não é que eu não gosto de usar não preciso então não tô usando esse manifold tá vou guardar aqui só tirei uma mangueira dele porque eu tenho outras mangueiras aí mas as mangueiras vão ficando velho da impressão que elas da fuga de gás nas laterais em algum lugar né então acabei parando de usar aquelas mangueira velho tô trabalhando com mangueiras novas mas o manifold vai continuar ficando do lado ali eu quero mostrar agora para vocês aqui pessoal eu vou ter isso vou ter que fazer uma coisa que eu preciso fazer todos vocês vão concordar comigo que é fazer uma limpeza capilar aqui eu percebi que essa geladeira está algum problema aqui gente ela não tá trabalhando muito legal e o problema qual é essa é preciso fazer uma limpeza capilar tá fazer uma limpeza que tem é pra ter alguma sujeira lá pra cima porque ela não tá circulando o gás tá entupindo não circula aí galera a gente deu uma clareada aqui ó uma iluminada pra ver como é que tá mas eu tô falando pra vocês uma coisa aí vocês podem ver se essa geladeira ela entope ela não tá circulando então a gente vai fazer essa pressão aqui ó a gente vai manter essa pressão por um tempo aqui até que ela empurra o dedo da gente quando ela empurra o dedo da gente a gente solta de vez aqui para que o ar lá de cima venha sendo empurrado pelo próprio motor se você não quer fazer assim você pode usar a bomba de vácuo a bomba de vácuo também é muito bom só que eu não uso ela e até dei a minha bomba de vácuo dói ó isso aqui você precisa fazer até começar a sair sujeira lá de cima o que que é sujeira é líquido é água é óleo tudo que tiver lá pra cima vem vai sair por aqui é demora pra sair pessoal porque o cano é grosso aqui mas lá em cima ele é fininho né é o capilar esse mesmo capilar aqui ó vai ter que mandar é em algum lugar passando por ele essa pressão então não é muito rápido para encher aqui ó a encher aí pra você soltar vai fazendo isso ó ele vai soltando a sujeira que tem lá em cima por enquanto não saiu nada só o usuário limpo né o ar que o próprio motor está jogando o bom mesmo pessoal ele pega uma borracha então para livre segurar com uma borracha na mão para não machucar o dedo não feria mão depois que você está acostumado beleza mas mesmo assim o óleo deixa o seu dedo mais sensível e pode machucar então melhor é botar uma borracha para apertar em cima dela vai fazer isso aqui ó por umas várias vezes 20 ou 30 vezes foi necessário até que a gente perceba que saiu a sujeira de cima lá de cima que eu falo gente é o que está dentro do dos canos do sistema da tubulação dela porque pode ter muita sujeira lá e acaba não conseguindo circular eu vou usar uma borracha fazer mais pressão ou vou trocar de mão um pouco né você vai fazendo assim ó o líquido que está dentro dos canos começa a descer o motor trabalha bem o motor dá pra ver que é muito bom o motor é forte meio barulhantinho né um pouquinho de barulho é que a geladeira é grande pessoal ela é 490 litros na mão ser uma geladeira a geladeira é muito grande porque é um motor de bastante capacidade esse aqui é um motor bom 23 libras o gás 154 115 volts ainda não desceu nada só mas se sai alguma coisa que a gente nem vê pessoal com a pressão que sai mas a gente sabe como o ar tá vindo bem provavelmente não tenha talvez um grande entupimento mas ela entope na hora que você coloca o gás hoje o gás não é mais tão bom como era antes hoje o gás 134 é bastante ruim tem muito umidade dentro me parece ter água é igual o etanol é o álcool que a gente compra hoje ele é pura maioria água né mas ele é feito de água mesmo é pessoal sacando o líquido da cana né mas ele é muito umidade funciona o carro você vê caindo água no chão o que não queima cai no chão do escape e aqui no gás 134 a gente vê que tem bastante umidade então esse é um jeito da gente fazer a limpeza doce da tabulação em cima já tá bom então é isso aí é um jeito da gente fazer a limpeza que vai estar saindo um pouco de umidade a gente vai continuar mais um pouco para ver até onde vai se vocês não tem uma bomba de vácuo essa é uma forma de fazer limpeza na tubulação e como eu falei pessoal vocês podem usar uma borracha para não ferir o dedo aqui tá coloca uma borracha na ponta do dedo ali ó pode até amarrar uma borracha passar uma borracha volta do dedo para não apertar muito que no dedo não dá para apertar muito né ou então usar uma borracha para vocês pressionar ela contra essa ponta aqui ó e sempre solta de vez de suco numa hora só que vai jogando toda a umidade para fora e aí e aí e aí e aí não é difícil é mais uma desse jeito que você pode fazer a sua limpeza caso perceba que tem algum problema agora ele vai desligar ela a gente já fez um bom tanto desse vácuo e fez um bom tanto do vácuo agora a gente vai desligar a geladeira e vamos fazer uma solda tirar a tomada aqui sempre é bom evitar soldar até que esse cheiro de gás está por aqui até que tem gás no ar aqui é bom evitar soldar esse gás aí ele pode fazer mal para vocês aí para qualquer pessoa na garganta da pessoa ele começa a irritar a garganta e e até sufoca a ponto de não respirar então nunca trabalhe com esse tipo de gás em lugares fechado em lugar abafado evite trabalhar com esse tipo de gás trabalhe com ele mas em lugar aberto sempre aberto com totalmente arejado entendeu pessoal porque é perigoso se gás aí ele traz um problema sério para a garganta só que o problema não vem depois vem na hora se você tiver trabalhando com esse tipo de gás no lugar apertado fechado com sem ventilação se você queimar um pouquinho dele esquentar e soldar alguma coisa com ele pelo ar aí ou quando ele está vazando tentar soldar ele vai trancar sua garganta em questão de minutos você não vai respirar e não é fake news tá seguindo dizer não esse gás não tem perigo eu eu prova que tem sou prova viva eu e meu irmão e poucos minutos mais a gente não tá aí aqui entendeu a gente começou soldar e tava difícil trabalhando nos três lá dentro da oficina nos fundo e a gente com pressa e o vazamento apareceu a gente tentando soldar o vazamento e o gás queimando ali com o maçarico dali um pouquinho sentimos coceira na garganta ardume e uma irritação percebemos que era o gás desligamos tudo correndo para fora saímos lá fora gente já quase desmaiando não vou dizer quase morto mas quase caindo por terra já se escoramos num carro lá para não cair e com chapéu e com as mãos nós fazia vento na boca no nariz para poder respirar a gente sobreviveu porque deus tem misericórdia porque nós saímos logo para fora se nós demorasse mais um minuto nós não sairia para fora da do prédio eu digo pra vocês esse gás é sim perigoso tá então toma cuidado com o gás qualquer gás é perigoso mas esse gás aí mata por asfixia mecânica tá tranca sua garganta e você já é então não solda ele não queima esse gás se não queimar ele não tem muito perigo o maior perigo é quando você tá soldando e tem algum gás por ali soldar ele se tiver vazando não solda enquanto tira totalmente deixa parar tempo se não tiver nada de gás solda mas se tiver algum gás não solda porque a sua vida é mais preciosa do que dinheiro e serviço nada vale a sua vida então agora eu vou ter que soldar lá pessoal aquele cano que vocês estão vendo aí essa ponta aí eu vou ter que fazer uma emenda aqui ó vou abrir esse ou aquele ou vou tirar esse pedacinho aqui ó com solda né puxo com maçarico solda e puxo com alicate para lá tira e faço a solda aí certo galera então volto com vocês daqui a pouco mas aí estão algumas dicas para vocês e os cuidado para não se prejudicar com o próprio gás valeu pessoal volto depois muito obrigado e até próximo vídeo tchau